Olá amigos, estamos no ar com mais um Seac no Lar, o nosso Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E hoje estamos aqui para trazer o ensinamento do Evangelho no Lar. Nós vamos ensinar como é que você pode praticar o Evangelho no Lar e praticar junto com você. Nós iremos utilizar o livro Pão Nosso, se você estiver aí, ou pode ir buscando, caso você não tenha, pode ir buscando aí na internet. O livro Pão Nosso, do Chico Xavier, que será o livro utilizado. Vou deixar aqui também um boa noite para o companheiro José Rubo, que nos acompanha na lição de hoje. Boa noite, José. Boa noite, boa noite, Jota. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui pela TV SEAC. Prazer estar aqui novamente, semanalmente, estamos aqui nos reunindo para o Evangelho no Lar. Muito obrigado pela presença aí de todos vocês que estão nos assistindo. Bom, pessoal, para iniciar o nosso Evangelho no Lar, a gente sempre passa aqui umas regrinhas, né? Para que a gente possa explicar para as pessoas que não conhecem o Espiritismo ainda, que estão começando agora e desejam praticar o Evangelho no Lar em casa. Então, o Evangelho, ele é composto por, basicamente, quatro regrinhas, né? Você precisa fazer uma prece de abertura, depois você pega um texto ali para fazer uma leitura. No caso, nós estamos recomendando aqui o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, porque, além de ele ser bem curtinho, tá vendo, pessoal? Os capítulos, aqui no caso está aparecendo o 68, não é o capítulo de hoje, ó. Então, ele pega metade de um lado aqui da folha e a outra, mais um pedacinho aqui. Então, é um texto bem rapidinho. Então, regrinha número 1, prece de abertura. Regrinha número 2, uma leitura, né? Edificante. Regrinha número 3, a gente faz um comentário sobre o que nós lemos, né? No capítulo ali. E a regrinha número 4, a gente faz uma prece de encerramento. Então, muito simples. Prece de abertura, leitura, comentário, prece de encerramento. É bem fácil, né? Praticar o evangelho no lar em casa. Nós, aqui, temos o SEAC no lar, por enquanto, com uma hora de duração. Porque a intenção é que chegue para o maior número de pessoas possíveis, né? Porque durante a transmissão, umas pessoas entram, outras saem. Então, a gente consegue abranger aí mais pessoas. Mas você aí, na sua casa, você pode fazer por 20 minutinhos, no máximo meia hora, né? Mas 20 minutinhos já é um tempo bom. Então, é importante, coisas importantes. Você escolha um dia e horário fixo. E também, pegue uma garrafinha ou um copinho com água para fluidificar. Deixe aí ao seu lado, sempre que for fazer o SEAC no lar, o evangelho no lar aí na sua casa. Você pode fazer, chamar quem está com você aí na sua casa, quem mora com você. Seus pais, sua mulher, seu marido, seus filhos, amigos que moram com você, né? Para praticar junto. Ou você pode também fazer sozinho, não tem problema. Se você está num local que ninguém quer participar, não tem problema. Pode ir lá e fazer você sozinho, né? Não tem problema nenhum. E o José Rubo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do evangelho no lar. O que de benefícios nos traz. Mas ele vai falar um pouquinho também da água fluidificada. Como é que funciona esse processo de fluidificação da água e para que serve. Então, para a gente dar início aqui ao nosso estudo do SEAC no lar. Depois, nessa explicação dele, faremos então, seguiríamos aquelas quatro regrinhas que falamos ali no começo. Com você, José. Ótimo. Perfeito, João. Realmente, nós sempre conduzimos aqui o evangelho no lar dessa forma como o José explicou para todos vocês. Com essas regras, vamos dizer assim, que sempre é bom a gente ter. Para que a gente siga o padrão sempre. A gente se acostume com esse padrão e ele se torne automático para nós nas próximas vezes que nós vamos fazendo o evangelho no lar. Então, essa sequência proposta, ela é sempre importante. Importante também, como colocado, que nós tenhamos sempre o dia e horário da semana separado, escolhido para que nós façamos o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar é um momento de confraternização entre as pessoas que moram naquele local, mas é também um momento de sintonia com a vida espiritual, com o mundo espiritual, com os nossos irmãos espirituais, que comparecem nesse dia e nesse horário para realizar o evangelho no lar conosco. Então, nós nos reunimos com as pessoas com as quais nós convivemos, para que essas pessoas possam também se harmonizar conosco, para que todo o ambiente da nossa casa fique harmônico, mas nós temos a participação destes amigos espirituais que comparecem para nos inspirar com bons pensamentos, melhorando a nossa capacidade de compreensão dos textos que nós lemos, do creme espírita, e dessa forma todos nós, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, nós entramos em sintonia. Por isso, esta importância que nós damos para realizar o evangelho no lar sempre no mesmo dia e horário da semana. Porque, da mesma forma como nós, no mundo físico, no material, temos compromissos, do lado espiritual, os nossos irmãos também têm os seus compromissos. E eles sabem desse horário, porque nós, nas nossas orações, nós colocamos o nosso propósito de fazer sempre naquele dia e horário. Eles, sabendo disso, eles comparecem naquele dia e horário e nos auxiliam da forma como foi colocado. Então, muito importante que a gente faça esse nosso estudo de evangelho no lar com um dia e horário pré-estabelecido. Ora, muito bem. Então, com este horário pré-estabelecido, nós fazemos as nossas orações, nós temos esse momento de sintonia com o espiritual. Ele é um momento que não precisa se estender muito, porque também nós não queremos que isso se torne cansativo para ninguém. Uma atividade que deve ser feita de forma prazerosa, que nós sintamos bem de fazer. E tem que ser algo que esteja no nível da nossa compreensão, tanto da nossa compreensão, quanto da compreensão de todos os outros que estão participando. Então, nós fazemos, como foi colocado, nós fazemos até uns 20 minutos, aí pode ser aqui no evangelho no lar, no SEAC no lar, que é o programa que nós apresentamos. Então, nós estendemos um pouco mais para poder dar chance de discutir mais os textos, etc. E assim a gente poder expandir o nosso conhecimento da doutrina espírita. Então, esse momento do evangelho no lar, é um momento em que nós nos aproximamos do mundo espiritual. Nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Nós buscamos seguir as orientações, os conselhos e os exemplos de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso mestre, nosso guia, nossa luz, a luz do nosso caminho. É isso que nós estamos tentando trazer pra perto de nós. E todo o nosso ambiente de residência, o local onde nós estamos, ele se torna harmônico. Isso é de uma importância enorme pra nossa vida. É onde nós estamos. Tanto é importante que alguns irmãos fazem o evangelho não só no lar. Alguns fazem esse procedimento do evangelho também no seu local de trabalho. Pra conseguir uma harmonização. Então, são alternativas, opções que existem, da gente poder se sintonizar com o espírito espiritual, sintonizar com a palavra de Jesus Cristo e com as orientações da doutrina espírita. Então, só benefícios nós trazemos nesse procedimento. Como uma atividade que consta do evangelho no lar, esse processo, nós sempre colocamos ao nosso lado uma garrafinha de água, um recipiente com água, pode ser uma jarra, pode ser um copo de água que vai ficar ali permanecendo quietinho no canto enquanto nós fazemos as nossas orações, enquanto nós fazemos as nossas reflexões sobre o texto bíblico ou evangélico que nós estamos lendo e estudando. A importância da água ao lar, quando nós fazemos o evangelho no lar, é que, durante esse processo em que nós oramos e estudamos, nós fazemos com que as nossas vibrações associadas com as vibrações da espiritualidade transformem aquela água, trazendo para aquela água elementos que são elementos benéficos para o nosso ser. ou seja, aquela água, aquela estrutura mineral da água, ela é modificada para que depois, ao final do evangelho, ao final do nosso estudo, nós possamos nos servir daquela água que nós chamamos de, então, de água fluidificada, já que ela traz fluidos benéficos dentro dela. E nós nos servimos dessa água para que essa água possa nos favorecer também, não só espiritualmente, mas até fisicamente. Então, essa é a função da água fluidificada em todas as nossas atividades, quando nós trabalhamos no nosso centro espírita que nós frequentamos, ou nas nossas atividades, como é o evangelho no ar, reuniões espíritas em geral, nós sempre temos o cuidado de colocar um recipiente com água, que, como eu disse, pode ser uma jarra, várias pessoas colocam uma jarra, depois distribuem para os participantes. Se é uma pessoa só, coloca o seu copo de água ali, pode tomar aquela água. Alguns, inclusive, deixam, mesmo sendo uma pessoa só, deixam uma quantidade bem grande de água para ser fluidificada, depois vão bebendo essa água ao longo da semana, também não tem problema. Então, é um processo que nós utilizamos para que nós possamos retirar o máximo de proveito da nossa atividade de evangelho. Então, essa aqui é a importância. Está certo, João? Certo. Então, pessoal, agora, a gente voltando lá naquelas regrinhas em que nós falamos, já aprendemos a importância do SEAC no lar, do Evangelho no lar, e agora também aprendemos a importância da água fluidificada. vamos, então, começar, de fato, o nosso Evangelho no lar de hoje. Peguem aí, iremos falar acerca do capítulo 141 do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Seguindo a nossa regrinha, vamos, então, fazer uma prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos. vamos pedir calma neste momento para que possamos compreender, analisar, refletir sobre o ensinamento de hoje a fim de que consigamos colocar um pouquinho do que aprendermos hoje em prática no nosso dia a dia. Que isso é muito importante para a gente, para a nossa elevação moral e espiritual. Vamos também não deixar de pedir aqui, nesta prece, para que os bons Espíritos se aproximem, nos acompanhem neste momento e vamos pedir também para que os bons Espíritos acompanhem aquelas pessoas que provavelmente que talvez estejam neste momento com algum tipo de dificuldade, alguma mágoa no coração, algum tipo de sofrimento, que estejam aí enfrentando dificuldades de saúde. Vamos pedir também, então, para que os bons Espíritos levem um pouco de conforto, um pouco de carinho, para essas pessoas que também estão necessitando neste momento. Agradecemos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez estudando um pouquinho sobre a doutrina espírita e que os Espíritos, então, nos acompanhem no ensinamento de hoje e que assim seja. Bom, pessoal, vou fazer a leitura aqui, então, só repetindo, capítulo 141, intitulado Amor Fraternal. Permaneça o Amor Fraternal. Isso é a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o Espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excessos de preocupações, muitos cônjuges descem as cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita aos semelhantes. As afeições violentas comumente conhecidas na Terra passam vulcânicas inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo no esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. São aí, então, as palavras do Emmanuel acerca do capítulo 141 do livro Pão Nosso, intitulado Amor Fraternal. Eu vou dar só um comecinho aqui, daqui a pouco o José Rubo vai completar o ensinamento. Falando aqui desse comecinho, pessoal, o que eu entendi? Eu acho que o Emmanuel pede que nós observemos quem está ao nosso lado em nossa caminhada. Muitas vezes podemos ou ter pessoas ou espíritos iguais a nós, às vezes espíritos um pouco inferiores que precisam de ajuda e muitas vezes também pode ser que tenha um espírito superior ao nosso lado, um anjo ao nosso lado e a gente acaba nem percebendo. Então, acho que ele pede aqui logo nesse comecinho aqui, que é o capítulo, permaneça o amor fraterno. Eu entendo que ele pede para que a gente permaneça com esse amor fraternal no coração, independente de quem seja que está ao nosso lado. pois não sabemos a origem verdadeira de quem está ali nos acompanhando. E nesse primeiro parágrafo aqui, as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sobre o peso das inclinações próprias. Então, acho que aqui ele deixa um alerta. é claro que as afeições que nós temos com os familiares, esses laços que nós temos, as simpatias naturais, quando a gente coloca isso dentro de um sentimento superior, de um pensamento superior, cristão, de amor e carinho, está tudo ok, mas ele nos alerta aqui, é preciso que a gente tome cuidado, para que não estejamos estimulando coisas um pouco mais graves ou coisas ruins, achando que estamos fazendo bem. Às vezes, estamos estimulando achando que estamos fazendo bem, mas estamos estimulando algo de forma enganosa. E, de repente, isso é algo que pode acabar virando contra nós, contra as nossas próprias, com as nossas próprias inclinações. Então, é um alerta que daqui a pouco, no decorrer do texto, a gente vai ter alguns exemplos dessas coisas. Então, eu penso que aqui ele nos diz que temos que estar dispostos a viver a verdade do afeto, com elevação espiritual, com sentimento de amor mesmo, aquele amor, aquele carinho. É preciso, então, que a gente viva a verdade desses laços e não podemos nos confundir, porque muitas vezes a gente se confunde. E aí, como eu disse, a gente acaba achando que está fazendo certo e, de repente, é um movimento um pouco enganoso. Então, acho que é isso que eu posso falar aqui um pouquinho sobre esse começo. José Roubo, fica à vontade também para falar aí. É, muito bem, João, é interessante que essa carta de Paulo aos deuses, e ela é um texto até bem mais longo do que aparenta, porque aqui nós estamos, é só uma citação do Emmanuel, depois uma discussão que ele faz. É um resuminho, Mas é uma carta bem extensa, escrita aí por volta, segundo historiadores, por volta de 60, 65 anos depois de Cristo. existe uma controvérsia a respeito de se a autoria realmente é de Paulo ou de algum outro discípulo de Jesus. Interessante. Dado o tipo de linguagem usada, que é um pouco diferente da linguagem que Paulo usa nas outras cartas, mas, de forma geral, é uma carta que está exortando aos hebreus da época para que eles se voltem para o cristianismo. Porque naquela época o cristianismo já vinha sendo combatido e por dois lados. O cristianismo era combatido pelos romanos de um lado e era combatido também pelos judeus do outro lado, que viam na doutrina do Cristo uma aliaça à doutrina tradicional. Então, os hebreus estavam um tanto que divididos entre o que seguir e estavam começando a deixar um pouco de outro lado aos princípios do cristianismo. Então, Paulo, ou este autor, que a gente não pode afirmar aqui, escreve esta carta exortando os hebreus a seguirem o Cristo. Então, toda a carta vem trazendo recomendações para este povo hebreu para seguir o Cristo. Então, daí, em um dos momentos da carta, ele coloca permaneça o amor fraternal. Quer dizer, independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade ou divergência, que permanecesse entre eles o amor fraternal, para que eles tivessem entre si essa noção de que o outro é o irmão e que não deve haver divergência, divergência, não deve haver o conflito. Divergências entre nós todos podem ocorrer, mas o conflito não é necessário, nós não precisamos entrar em embate com o outro por conta das nossas divergências de opinião. Então, começa o capítulo 141 do livro Bom Nosso, que é Psicografia do Emmanuel pelo Chico Xavier, com essa frase, permanece o amor fraternal. E aí, o Emmanuel dá essa primeira instrução ou explicação sobre as afeições familiares, as afeições familiares, os laços consanguíneos, e como que nós, dentro da família, devemos nos comportar em relação aos nossos iguais, aos nossos colegas, aos nossos companheiros de família, aos nossos entes queridos. Perfeito. Então, nós temos que nos dedicar a essa família, mas entendendo sempre que eu só posso dar os meus passos, e os passos do outro, só ele pode dar. ele é que vai ser o responsável, eu sou responsável pelas minhas ações e atitudes, o outro é responsável pelas suas ações e atitudes. E dentro desse espírito de comunhão e de amor fraternal, nós temos que orientar os que necessitam de orientação e aceitar também as orientações que nos vêm. É, exatamente, é isso aí mesmo, e aí, como eu disse, a gente tem que tomar certos cuidados, porque muitas vezes, como o José Rubo falou, nós temos que orientar, até segue o texto dizendo aqui, o equilíbrio é a posição ideal, aqui no segundo parágrafo, então, o equilíbrio é a posição ideal, não adianta a gente querer impor alguma coisa para algum familiar, mesmo que a gente ache que aquela ação seja a mais correta, e de repente não é, a mais correta, então é preciso que a gente tenha um equilíbrio, que a gente eleve aí então esses laços sanguíneos, consanguíneos de simpatia, mas também que a gente saiba respeitar, como o José Rubo falou, nós temos que dar os nossos passos, ajudar as outras pessoas, mas também deixar ser ajudado, muitas vezes outras pessoas também tem muito a nos ensinar, e a gente não pode ser tão assim invasivo, penso eu que seja isso, o equilíbrio então é a posição ideal, e aí ele segue aqui já dando aqui um primeiro exemplo, por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos, então de repente por achar que está fazendo o melhor para o filho, está o obrigando a fazer alguma coisa que ele não gosta, por exemplo, não está havendo um diálogo ali, não está, é isso mesmo, havendo um diálogo ali entre aquilo ali, entre o que é para ser feito, e acaba então gerando aí um desequilíbrio, penso eu que acaba criando ali um desequilíbrio dentro da família, por causa de algo que falta, que é justamente essa segunda parte aqui, o equilíbrio é a posição ideal. O que os pais muitas vezes fazem, como nós comentamos, é querer dar os passos do filho, e nessa sistema de proteção que os pais criam em torno dos filhos, é que nós acabamos vendo tanto conflito familiar. Os pais orientam, têm o dever de orientar, mas chega um momento em que os filhos precisam por sua conta própria tomar as suas decisões, fazer as suas provas, passar pelas suas provas que são existenciais, que são deles, e seguir o seu caminho, seguir a sua vida. afinal de contas, nós somos existências individuais. Eu estou aqui para poder cumprir esta minha existência neste mundo, neste planeta, e os meus filhos também, quer dizer, as minhas obrigações, as minhas provas, os meus compromissos passados são meus, os deles são outros, eles vieram para próximo de mim, para que eu os auxiliasse no que fosse preciso, e que também, para que eu aprendesse com eles, porque eles, sendo espíritos, que também são espíritos antigos, que vêm de outras existências, também podem me ensinar. então é essa relação de troca que vai ocorrer entre os pais e os filhos. Exato. E aí o Emmanuel segue aqui dando mais alguns exemplos, né? Nós não, deixa eu pegar o texto aqui, por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aliquilam a felicidade, né? Então aqui a gente vê aqui mais um exemplo, né? No caso de um relacionamento, um cônjuge ali. Muitas vezes, o que acontece? Não confiamos na pessoa que está ao nosso lado, e por qual motivo? Muitas vezes, não tem motivo. Na maioria das vezes, não tem motivo, e a gente carrega dentro do nosso coração aquele ciúme, né? E às vezes, aquele ciúme que a gente nem externa ele, a gente nem fala ele, mas ele fica ali forte no nosso pensamento, forte na nossa alma, né? E eu acho que isso é perigoso, porque você acaba ali de alguma forma, de alguma forma descontando na pessoa esse algo que está dentro de você, que muitas vezes você não externa. Então esse ciúme, ele é destrutivo, ele não agrega na relação, né? Ele vai ali desgastando o relacionamento, desgastando a pessoa. então nós temos que tomar cuidado, né? Se não estamos aí exageradamente ciumentos, egoístas, querendo posse, né? Aquela posse, não, é minha mulher, é meu marido, eu mando nele, ele só faz o que eu acho que deve fazer e ponto final, não volto atrás, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e principalmente desse ciúme que muitas vezes nem é externado, né? Ele fica dentro da gente, no nosso pensamento, no nosso coração, e a gente acaba descontando de outra forma nessa pessoa, tratando-a mal, sendo grosseiro, né? E isso vai desgastando, desgastando você, desgastando a pessoa, desgastando o ambiente familiar, e a hora que você vai sentar e ver a fundo mesmo o porquê disso tudo, não tem motivo nenhum. Exato. Quer dizer, o ciúme, ele é resultado do sentimento de posse. O que é meu, o que eu conquistei é meu, e eu tenho domínio sobre isso, né? Então é o sentimento de posse associado ao orgulho e à vaidade. Daí você tem o ciúme, porque se é meu, ninguém pode mexer com aquilo que é meu, e se mexer, eu me sinto ferido no meu orgulho e na minha vaidade. Ofendido, né? É. Não é? É. Então, veja como esse sentimento que ele deságua no ciúme, ele vem de outros sentimentos prévios, principalmente o orgulho e a vaidade, o eu, o ego. Então, é enxergar o outro como aquele objeto que eu conquistei. Assim como eu comprei uma casa, assim como eu comprei um carro, então eu tenho também uma pessoa que é minha companheira. rebaixa o ser humano para um nível material, um objeto. É. E como o outro não é um objeto, como o outro tem o seu livre-arbítrio, como o outro tem o seu raciocínio, a sua forma de pensar, o conflito se instala. Então, e como nem sempre todas as pessoas se sentem bem com o conflito ou se comportam bem na situação de conflito, algumas se retraem para que não haja conflito. E aí vem o sofrimento daquele que é a vítima do desse senhor. É, exatamente. E veja, né, José, esse daí é um caso, acho que de todos os exemplos aqui, é um dos mais comuns, né, esse sentimento de posse que muitas vezes temos sobre a pessoa que está conosco e muitas vezes passa até despercebido por nós, né. Não percebemos que estamos fazendo isso e que estamos ferindo outra pessoa e acabando com o nosso relacionamento que de repente é uma pessoa muito boa que está ao nosso lado, né. Como eu disse lá no começo, né, muitas vezes, às vezes, temos anjos ao nosso lado e a gente não percebe, a gente não dá valor, a gente não se importa, né, porque estamos cegos aí com orgulho, com sentimento de posse, como o José Rubo falou, às vezes, muitas vezes, sem perceber, a gente trata uma pessoa como um objeto, como ele disse, adquirido, né, uma casa, um carro, uma televisão nova, né, aquele sentimento de posse, não, a gente não pode pensar assim, né. E aí o Emmanuel segue aqui com os exemplos também, que é outro exemplo muito comum, em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra, olha só, é outro exemplo muito comum, a gente vê aí, grandes amigos parando de conversar, né, terminando aquela amizade muito legal, por conta de, às vezes, algum erro que um dos dois cometeram, né, ora, quem, quem aqui é perfeito, não é mesmo? A gente tem que, a gente tem que colocar na balança, né, será que esse amigo realmente cometeu algo tão grave que ele, que não possa ser perdoado? Será que eu também não cometo algo tão grave que, que essa pessoa já não possa ter me perdoado alguma outra vez? Então, eu vejo que, muitas vezes, a gente, o Emmanuel traz aqui pra gente que a gente não traz aquele sentimento verdadeiro, né, não traz aquela luz no coração. Então, aqui o Emmanuel, ele dá, dá aí esses três exemplos, né, do nosso dia a dia, que é muito normal acontecer, né, onde a gente não presta atenção e acaba exagerando aí, como eu disse lá no comecinho, né, com essas afeições familiares, com esses laços, com essas simpatias naturais, né, que quando não colocamos isso no pensamento superior, no sentimento superior, né, no sentimento cristão, a gente acaba estragando, acaba estragando. Os exemplos aí, ó, né, um pai com um filho, uma relação de um casal, ou uma amizade de muitos anos aí, de bons amigos, que muitas vezes estraga por causa de orgulho, não é? Então, nós temos que ficar muito atentos sobre isso. Exato, no fim das contas, João, é a intolerância ao outro. Ao outro, né. Mais uma vez, é o ego acima de tudo. O meu interesse acima de tudo e de todos. Isso vai frontalmente contra o amor fraternal que está na carta do Paulo aos hebreus. Então, permaneça o amor fraternal. Essa recomendação, olha, né, enxergue o outro como seu irmão. Exatamente. E aí, o texto segue aqui, né, O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas, né? Então, aqui, eu vejo que o Emmanuel traz a importância do apelo evangélico, né? É importante que a gente tenha ali esse apelo evangélico através do amor, esse amor que justamente ele vai, como eu posso dizer assim, manter esse ligamento fraterno entre as almas, entre as pessoas, não é? Esse ligamento fraterno que é tão importante para a nossa evolução, que está aí, de repente, há milhares de anos ao decorrer das reencarnações. Então, é importante que a gente tenha esse apelo evangélico, né? O aumento da confiança, o apoio, e isso vai se... Eu penso, né, José, que esse apoio, essa confiança, e é importante esse apelo evangélico, o que é o apelo evangélico? Que nós nos voltemos ao estudo cristão, né? Que nós prestemos atenção nos ensinamentos de Jesus. Eu penso que seja isso o ensinamento evangélico. Então, esse ensinamento evangélico, esse apelo evangélico é aquilo que vai nos trazer confiança, que vai nos trazer apoio, carinho, paciência, compreensão, né? E isso, esse apelo evangélico, ele vai se estendendo durante as reencarnações, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente pratica os ensinamentos evangélicos, mais esse laço, né, vai se estendendo durante as reencarnações. Vai se construindo, vão se construindo laços fortes, né? Que precisamos, laços fraternos aí, que precisamos, não deixar para amanhã, nós precisamos começar hoje, construir esses laços fraternos. Se eles já existem, não, temos que reforçá-los, temos que continuar construindo esses laços fraternos, que vamos seguir aí por inúmeras reencarnações, esses laços fraternos da compreensão. E justamente, e aí, como bem colocado, do apelo evangélico, a partir do momento em que nós nos voltamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que nós olhamos os seus exemplos, seu exemplo de vida, e nós passamos a copiar, né, o seu exemplo, quando nós tomamos consciência da necessidade de abrirmos mão dos aspectos materiais e nos juntarmos para o aspecto espiritual, gradativamente, nós vamos nos libertando dos vícios. É, é importante. Dentre todos esses vícios que nós estamos falando, a nossa grande luta é de nos libertarmos do vício, do orgulho, da vaidade. Então, quando nós percebemos, né, pelo estudo que nós fazemos, pelos resultados das nossas ações e reações que muitas vezes temos, nós percebemos que o outro é meu irmão, eu enxergo esse outro, que eu me lembro, eu me recordo da instrução do Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso passa a ser natural. Eu passo a ter menos conflito ou eu passo a entender melhor as ações, atitudes dos outros. E passo também a ter um comportamento, modificação de comportamento, fazendo a minha reforma íntima para que eu possa evoluir também, dar os meus passos progredindo nessa caminhada que todos nós estamos fazendo nas nossas existências. E veja, né, José, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos aqui nesse apelo evangélico, nós estamos praticando aqui o apelo evangélico. Ora, estamos aqui estudando, né, um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais sobre o evangelho de Jesus, sobre, né, a benfeitoria que o Pai nos deixou para que continuemos. Estamos aqui, já se passaram 141 capítulos, né, que toda quarta-feira estamos aqui, claro, com uma dupla diferente, mas estamos aqui, ó, 141 capítulos, acho que, se não me engano, deve chegar perto dos 300 capítulos. Nós estamos aqui toda quarta-feira, né, tentando também caminhar aí nesse aperfeiçoamento evangélico, nesse apelo evangélico, que é a única solução que nós temos para as nossas dores, para o nosso sofrimento, né. Agora, é claro, pessoal, não é fácil, né, todos nós somos imperfeitos. Eu, que estou aqui, sou imperfeito, também tenho minhas dificuldades, nossa, dou cada cabeçada aí na parede aí, né, a gente vai lá, bate a cabeça, erra, puxa, depois vai lá, só você, né, a gente dá várias cabeçadas aí, né, e muitas vezes a gente já tem a consciência, né, a gente fala, nossa, eu errei, né, da próxima vez não vou fazer de novo, aí chega lá, faz de novo. Aí a hora que passa aquele momento ali, puxa, eu errei, não vou fazer mais, né, da próxima eu não vou fazer, mas chega lá e faz de novo, e a gente é assim, né, só que a gente tem que ter esse apelo evangélico, justamente isso, que a gente tente, que a gente pratique isso, que a gente estude isso, que a gente traga isso para o nosso coração, para chegar lá, depois da décima vez que a gente bateu a cabeça lá, que a gente não erra, a gente passa perto de errar, mas não erra. Aí a gente chega para casa, puxa vida, olha lá, dessa vez, depois de dez cabeçadas aí, dessa vez eu consegui, passei perto, né, mas não errei. Então eu acho que é esse, é a importância, né, que a gente tem aí do apelo evangélico, que a gente consiga evoluir, né, que a gente consiga evoluir. Estamos aqui para isso, né, estudar. Aí o texto segue dizendo, o homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do desrespeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Aqui, José, eu acho que é um, eu achei que esse trecho até um tanto duro, assim, dá um puxão de orelha na gente, eu entendi dessa forma, né, porque assim, quando eu falo, ah, eu sou filho de Deus, eu me sinto filho de Deus, né, mas será que de fato eu estou sendo filho de Deus? Será que de fato mesmo? Lógico, eu sou filho de Deus, eu sou criação de Deus, mas será que de fato eu estou sendo filho de Deus? Será que eu como filho de Deus, eu não teria que aceitar o meu irmão, esse que está do meu lado? É? Será que eu não teria que aceitá-lo sem inveja, sem desconfiança, sem desrespeito, sem rancor, sem falta de paciência, né, porque se eu me julgo filho de Deus, então eu tenho que aceitar, tenho que aceitá-lo, ele está aqui ao meu lado, eu tenho que aceitá-lo como irmão, entender que muitas vezes ele tem dificuldades, entender que às vezes a dificuldade não é ele, sou eu, não é? Então eu acho que esse trecho aqui é meio que um puxãozinho de orelha, né, será que de fato eu estou sendo filho de Deus? Será que de fato? Porque para eu ser filho de Deus eu tenho que aceitar o meu irmão. Sim, aceitar, mas aceitar com um olhar crítico, nós temos que aceitar as dificuldades que o meu irmão tem, porque nós também temos as nossas dificuldades, mas isso não significa necessariamente aceitar o erro. Ah, sim. Então, nós temos a condição de, primeiro, eu só vou reconhecer o erro do outro se eu já tiver passado para um estágio em que eu conseguir evoluir, porque senão eu não vou enxergar o erro. Se eu roubo e o outro rouba, eu não vou enxergar o que ele faz como errado. Mas se eu deixei de roubar, eu vejo o outro roubar, eu tenho que reconhecer que aquilo é o erro. Então eu começo, a hora que eu enxergo a dificuldade do outro, eu tenho que olhar para esse outro com compaixão, porém, com firmeza, dizer isto está errado. Com certeza. Não trazendo uma punição severa, para as punições, existe a lei humana. Existe um código de leis para ser aplicado. Agora, para os erros espirituais, esses, não adianta eu tomar a decisão de punir, julgar ou condenar o outro. Para isso, existem as leis divinas. Então, eu tenho que enxergar, eu tenho que aceitar a dificuldade, eu tenho que falar, isto é certo, isto é errado. É, como diz o texto bíblico, sim, sim, não, não. e aí, com essa postura, e com bondade e caridade, eu posso corrigir, porque se eu fizer a correção com bondade e caridade, quando chegar a minha vez de ser corrigido, eu posso esperar bondade e caridade para mim também. É, É, você destacou uma coisa muito importante aí, né, José? A gente aceitar o nosso irmão não quer dizer que a gente vai dar razão para ele no que ele está cometendo, às vezes, algum erro, né? Não deixar que ele faça, né? Então, assim, a gente aceitar o nosso irmão, mas também corrigi-lo quando necessário, ou até se afastar quando necessário, né? Às vezes, a gente tenta ajudar, essa pessoa não aceita ajuda, essa pessoa está nos fazendo mal, não estamos ficando bem com a situação, a gente tenta, a gente conversa, né? Não deu certo, a gente se afasta, infelizmente é assim, não é? Mas, isso é um aceitar, né? Isso é um aceitar, é ter um limite, né? Que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? A gente tomar cuidado ali, entre essa, essa, as afeições familiares, né? Esses laços que a gente quer sempre o bem, o bem, o bem da pessoa, e querer impor alguma coisa, né? Então, acho que o José Rupo foi muito feliz aí nesse comentário, né? Explicando muito bem que nós temos que aceitar o nosso irmão de uma forma familiar, né? Como um irmão, mas isso não quer dizer que vamos passar a mãozinha na cabeça também para todos os erros, para todas as falhas. Há momentos em que temos que chamar atenção, explicar, falar que está errado, né? E nós também, né? Obviamente, chegaram momentos, chegaram momentos aí que irmãos nossos vão chegar até nós e também nos mostrar o que estamos fazendo de errado. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a vontade, com a aventura, aliás, que lhes visita os semelhantes. Então aqui, né? Quando, aqui agora é o outro lado, né? Quando amamos aí verdadeiramente o nosso irmão, a gente fica feliz com a vitória que ele consegue na vida. Sei lá, um emprego melhor, um salário melhor, consegue comprar uma casa, arruma uma namorada legal, vai se casar com uma, vai ter um marido legal. Então a gente fica feliz, a gente não tem aquele sentimento de inveja, nossa, fulano conseguiu aquilo, tal coisa. Então, quando amamos verdadeiramente o nosso irmão, a gente fica feliz pelas conquistas que eles conseguem na vida. Quando amamos verdadeiramente o nosso irmão, a gente também se entristece quando algo dá errado com ele. A gente vai lá tentar ajudar, né? A gente não vai ficar com aquele sentimento ah, não me importo, deixa pra lá, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não, quando a gente ama realmente, a gente vai lá, a gente se entristece com alguma situação, vai lá, tenta ajudar, não é? Será que então somos esse grande irmão aí, será que somos esse grande filho de Deus? Será que não temos então que melhorar alguns aspectos, algumas coisas aí no nosso interior? Perfeito. se alegrar com a alegria do junto, né? A alegria do irmão, né? Se realizar também com a realização do outro, né? Nem sempre isso é fácil. Não, bem difícil, né? Porque quando é uma pessoa simpática a nós, nós fazemos isso com facilidade, mas quando existe algum tipo de divergência entre nós e aquela pessoa, sempre fica um gostinho assim, meio amargo, né? Que é justamente o sentimento em que nós devemos trabalhar. é aí que mora a nossa prova. Aquilo, aquelas provas que exigem mais do nosso raciocínio, né? Que exigem mais da nossa dedicação, do nosso estudo, são as provas que nos fazem evoluir mais rapidamente. Então, diante desse tipo de provas, nós devemos nos dedicar mais e buscar o aperfeiçoamento. É dessas provas que vem a evolução. Exatamente. As afeições violentas comumente conhecidas na Terra passam vulcânicas inúteis, né? Ou seja, destrói tudo, destrói tudo, né? Destrói uma família, destrói um relacionamento, destrói uma amizade, né? Essas relações violentas. Eu não tenho uma boa relação com o fulano? Vou deixando de lado, né? Às vezes não tenho... Ah, não tenho uma boa relação com o meu pai? Ele que se dane. Deixa ele lá. Não tenho uma boa relação com a minha mãe? Ela que se dane, né? Não é assim que a gente pensa? Porque, justamente, como o José disse agora há pouco, é fácil a gente se afinizar com quem concorda com a gente, né? E quando existem pessoas que não concordam com a gente, né? Que às vezes estão destoando ali, fazendo coisas erradas, ou às vezes até certas, mas coisas que a gente não concorda e a gente vai deixando pra lá, né? Eu me lembro, José, num outro estudo do Evangelho que eu fiz aqui, do livro Pão Nosso, eu não me lembro qual capítulo que era, mas o Emmanuel falou assim, olha, é muito fácil você ser amigo com quem você não conhece na rua, né? Ali, sei lá, de repente numa lanchonete, num bar que você foi, num barzinho comer alguma coisa, num restaurante, muito fácil você ser legal com quem você não conhece a fundo e também com quem não te conhece também a fundo. Agora é difícil você ser legal com quem convive com você dentro da sua casa, porque você conhece todos os defeitos da pessoa e ela também conhece todos os seus defeitos a fundo, né? Afinal, estamos aqui no mundo de provas e expiações exatamente porque não somos perfeitos, né? Exceto alguns missionários que vemos aí ao longo da história que trazem um trabalho muito grande, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações porque é o padrão vibracional em que encontramos, né? Ainda não somos perfeitos. Então, nós temos que pensar bem, né? Sobre essas essas afeições violentas aqui, né? Que o Emmanuel nos disse, que é aquela que destrói tudo. Muitas vezes a gente por não concordar a gente vai deixando ali ah, fulano, né? Não concordo com ele deixa ele de lado deixa ele que se dane, né? E a gente acaba sendo muito egoísta. Essas afeições violentas elas representam uma imaturidade espiritual nos exasperando-nos demais com os fatos que ocorrem nós sofremos demais com os fatos que ocorrem tudo é motivo para grandes reações, né? Então, serenemos o nosso coração e enxerguemos os fatos que ocorrem do ponto de vista de um espírito que está aqui encarnado para a evolução e que vai utilizar destes fatos para buscar essa é a essa é a atitude que nós devemos ter exatamente e aí, né pessoal para finalizar aqui o nosso texto na teia das reencarnações os títulos afetivos modificam-se constantemente é que o amor fraternal sublime e puro representando o objetivo supremo do esforço da compreensão é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno né? Eu acho que ele usa esse exemplo da teia que a gente vê uma teia de aranha ela é muito bem construída né? Aqueles montes de detalhinhos assim e ela vai crescendo 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 então essa teia cada cordinha daquela teia ali é um título afetivo que a gente tem que ir lá e ir construindo né? A gente se modifica constantemente que a gente tem que construir constantemente e essa teia que a gente vai construindo aqui a gente vai levar para próximas reencarnações então é como eu disse lá atrás né? É muito importante que a gente faça isso agora que a gente comece isso hoje e não deixar lá para frente né? Não deixar para construir essa teia numa próxima reencarnação temos que aproveitar construir essa teia agora Exato Lembrando que nós vamos construir essa rede de relacionamentos né? Com vários outros irmãos esses títulos afetivos que o irmão toca hoje hoje quem é pai amanhã será filho quem é amigo amanhã será cônjuge e alguma coisa assim e porque as nossas existências são complexas né? Essas redes de relacionamento são complexas vão evoluindo com o passar do tempo e também nós temos que nos ocupar daqueles com os quais nós temos dificuldades né? Para que essas dificuldades sejam dirimidas Então lembrando de novo do texto evangélico né? É reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás no caminho com ele Então faça essa reconciliação né? Enquanto há tempo enquanto você está convivendo porque dentro em breve pode ser que nenhum de vocês esteja neste mundo atual e aí até esperar voltar para estabelecer uma relação de cordialidade de fraternidade pode demorar muito tempo né? Então nós precisamos nos preocupar com essa reconciliação Muito bem Muito bem Ótimo Ótimo Então pessoal esse foi o aprendizado de hoje o ensinamento de hoje capítulo 141 aí titulado Amor Fraterno e já deu aí uma hora aqui rapaz o tempo passou viu? Então a gente está chegando ao finalzinho do nosso estudo do Evangelho no Lar o programa SEAC no Lar e para finalizar seguindo aí a última etapa da nossa regrinha então José Rubo vai fazer uma prece de encerramento eu já vou me despedindo por aqui deixo um grande abraço a todos vocês e até quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais o estudo do SEAC no Lar Evangelho no Lar Tchau pessoal um grande abraço a todos muito bem então vamos agora todos nós que estamos aqui presentes e participando deste programa SEAC no Lar elevarmos os nossos pensamentos a Deus Pai nosso Criador esse ser maravilhoso que nos concedeu o dom da vida agradecer a ele por todas as bênçãos que ele nos concede e por essa oportunidade maravilhosa que a nossa semana seja abençoada o nosso lar seja preenchido de bondade de caridade e de amor fraterno a todos os irmãos necessitados rogamos a Deus que rie através dos irmãos espirituais e dos amigos encarnados que se dedicam à bondade e à caridade os recursos necessários para o alívio de suas dores e de suas angústias em nome de Deus nosso Pai encerramos este Evangelho que assim seja e eu também aproveito o momento para me despedir de todos vocês desejando uma boa noite que tenham todos muita paz nos seus lares s ou 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 uns ous 12 Obrigado.